Oi, gente! Que bom estar aqui de novo com o nosso jeito de ser. Olha só, se inscrevam, curtam e não esqueçam de fazer comentários. Eu adoro quando vocês interagem comigo. Olha só, gente, eu tenho recebido muitas perguntas dos meus seguidores. Eu resolvi fazer hoje um quadro que eu vou responder perguntas de vocês. Vamos lá? Bruno Guzmão me perguntou, como você conheceu seu marido? Ai, eu adoro responder essa pergunta, gente. É sim, é uma coisa dos deuses, sabe? Eu tava numa pizzaria com uma amiga, domingo à noite, nada aconteceu. Fomos embora. Quando a gente saiu, parei o carro no sinal e de repente veio um carro e para do nosso lado. O cara que tá no carro, bonitinho, olha pra gente e faz assim, ó. Eu achei que no domingo, 10 da noite, abaixa o vidro do carro, tinha um pouco de abuso. Eu olhei pra minha amiga e falei, cara, não vou abaixar o vidro. Aí minha amiga falou, abaixa, abaixa, não abaixa. Cara, o sinal abriu. Eu fui pra um lado do meu carro e ele foi pro outro lado do carro dele. E ela falou, sua boba, boa gatinha, tinha que ter aberto o carro. Eu falei, gente, eu não vou abrir a janela do carro, às 10 horas da noite, domingo. Gente, a rua bifurcou, fui pra um lado e ele, no carro dele, foi pra outro. Passaram uns 10 minutos, a gente andando pelo Leblon, Rio de Janeiro. A gente falou, o que a gente vai fazer? Ah, vamos comer um doce. 10 minutos depois eu parei no outro sinal. Eis que ele me vira de uma outra rua e para do lado de novo. Eu juro, ele não me seguiu. Aí ele olhou, parou de novo do lado. Ele olhou de novo e falou assim, tipo aquela cara, pô, abre aí, né? Aí a minha amiga falou assim, agora eu vou abrir. Abriu. Ela abriu. Gente, aí ele falou assim, onde é que vocês vão? Aí ela, a gente vai ali comer um doce. Paramos o carro, fomos comer um doce no Leblon. Ele também comeu, achei o máximo, aquele jeito dele calado. E me interessou, ele perguntou o nome, nada além disso. Pagou o doce dele. Ah, ele perguntou o que a gente tinha feito no fim de semana. A gente tinha saído pra caramba. E a gente perguntou pra ele o que ele tinha feito. Ele falou assim, nada, trabalhou o fim de semana inteiro. Apaixonei com um cara que trabalha o fim de semana inteiro. Enfim, então tchau, tchau. Quando eu fui pro meu carro, ele veio atrás de mim e falou assim, agora que a gente comeu a sobremesa, que dia que você quer jantar comigo? Resumo da história. No dia seguinte ele me ligou, a gente jantou, isso tem 20 anos. Nunca mais nos separamos. Gostou, Bruno? Segunda pergunta. Rafaela Vilela, o que eu preferiria? Mudar o passado ou poder ver o futuro? Uau, por quê? Cara, nem um dos dois. Você vai ficar triste com a minha resposta? Eu não quero mudar o passado. Tudo que aconteceu, tinha que acontecer. As coisas boas foram maravilhosas e as ruins eu precisei aprender. Ai, eu não quero ver o futuro não, Rafa. Eu gosto de não saber o que vem amanhã. Tá? Anderson Tuque. Prefiro atuar ou entrevistar. Amo os dois. Tô feliz da vida entrevistando. Primeira vez na vida que eu tô exercendo o meu lado jornalista. Mas eu amo atuar. Cássios. Jesus pra mim é tudo. Eu sou muito religiosa, eu tenho muita fé. Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. E Jesus pra mim é tudo. A minha vida é movida pela fé. Obrigada, Cássios. Cris Costa Machado. É difícil conseguir bons papéis hoje na TV? Sim. É um mercado muito difícil. Tem muita gente boa. Um mercado muito pequeno. Principalmente na TV. Que são pouquíssimas novelas e poucas emissoras que produzem. Então é difícil conseguir papel na TV. Quanto mais bons papéis na TV. Mas a gente administra isso muito bem. A gente vai tentando trabalhar, fazendo outras coisas. E quando surgem os papéis, a gente abocanha com todas as forças. Rafa, qual a melhor viagem que você já fez? A melhor viagem que eu fiz foi pra África do Sul. Primeiro que é uma vida completamente diferente da nossa. Embora Cape Town, capital, pareça muito com o Rio de Janeiro. Mas o que eu gostei mesmo é do universo dos bichos. Quando você faz o safári, que você vê aqueles bichos ali. Os bichos acham que aquele carro é um animal grande. Eles não estranham. Então eles passam ali em volta de você. Então você tá com o leão, com o girafa, com tudo pertinho de você. Aí você viu a vida de outra maneira. A África do Sul, uma viagem inesquecível. Matheus Carvalho. Diga alguma coisa que você deveria ter feito e não fez. Eu tenho um arrependimento na vida. Que talvez se eu tivesse feito, a minha vida seria toda diferente. Então eu não sei se eu deveria ter feito. Mas eu vou contar pra vocês. Quando eu abandonei minha carreira pra fazer faculdade em Belo Horizonte. Eu tinha 17 anos. Marcos Paulo me chamou pra fazer a novela O Outro. O personagem da Zezinha. Quem fez maravilhosamente bem com a Cláudia. Eu não aceitei. Eu falei pra ele que eu tava entrando pra UFMG pra fazer psicologia. E não quis fazer. Eu sofri com isso muitos anos. Porque eu vi a novela. Era um dos personagens principais da novela. E depois pra voltar foi muito difícil. É sempre muito difícil recomeçar, né? Você me pergunta isso. O que eu teria feito? Eu acho que eu teria aceitado fazer a Zezinha do Outro. Eu acho que teria sido isso. Rafaela Vilela de novo. Rafa, obrigada. Momento mais marcante da carreira. Quando eu estava em Belo Horizonte fazendo tal da psicologia. Que eu queria voltar. Eu soube que o Manuel Carlos ia fazer a novela Felicidade. Como que eu vou falar com o Manuel Carlos? Caramba, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Eu lembrei de uma agenda que eu tinha antiga. Eu já estava parada há seis anos, gente. Estava lá o Manuel Carlos. Falei, caraca, será que eu mesmo telefone? Liguei. Tocou, tocou, tocou. Atendeu a secretária eletrônica. Aí eu pensei, cara, eu vou tentar. Falei, Maneco, aqui é Monique Cury. Você lembra de mim? Gente, ele estava do lado da secretária eletrônica. Ele pegou o telefone. Monique, onde é que você andava? Eu te procurei. Que saudade. Gente, eu comecei a chorar no telefone com o Maneco. Você está parada há seis anos, achar que ninguém mais lembra de você, ninguém mais gosta de você. E você tem o Manuel Carlos te recebendo de braços abertos. Aí ele me mandou um teste. Eu fiz o teste para a novela Felicidade. Passei e voltei fazendo a Lídia, que foi um dos melhores personagens que eu já fiz na vida. Você é nova aqui? É, eu comecei essa semana. Sou a nova recepcionista. Lídia. É muito prazer, Ana Bébola. Gente, a Aline A, ela fez uma pergunta mais indiscreta. Quantas vezes por semana você acha saudável fazer sexo dentro de um casamento de 20 anos? Bom, todos os dias, né? Saudável todos os dias. Mas tudo bem que a gente não dá conta, porque a vida é muito complicada. Tem dia que você está exausta. Mas olha, um casamento legal, bacana, com amor, com sintonia, gente, quanto mais vezes melhor. Tá bom? Gisele Rodrigues dos Anjos. Qual sua personagem favorita? Minha personagem favorita é a Mariana de História de Amor, porque ela era insuportável. E era deliciosa. Ela era engraçada, era chata, era vilã e era bacana. Você quer me deixar louca? Zuleika, eu quero me separar do seu filho. O quê? Ah, eu já não. Peraí, peraí, quem quer se separar de você sou eu, dona Mariana, tá? É, ótimo, maravilhoso. Você quer, eu também quero. Ótimo, assim a gente não precisa brigar. Então, gente, é isso aí. Adoro receber perguntas de vocês. Tinha mais perguntas, mas ela não ia dar conta de responder tudo. Elas estão sendo guardadas pra gente ir respondendo aos poucos. Adoro que vocês comentem, adoro que vocês curtam. E se inscrevam no meu canal. Eu fico muito feliz, eu preciso saber quem tá junto comigo, quem é a minha turma. Tamo junto e misturado no nosso jeito de ser. Beijo. Tchau. Tchau.